Olá pessoal, eu sou André Barbieri e esse é o nosso podcast internacional do Ideias de Esquerda. Hoje nós vamos falar sobre a situação dramática em Moçambique, que vive atravessada por atentados de grupos armados de um lado e por outro pela opressão de algumas potências imperialistas, como é o caso da França. Esse tema é importante porque não vem sendo tocado na imprensa internacional, menos ainda aqui no Brasil. E já há alguns anos a província de Cabo Delgado, lá em Moçambique, vem sofrendo ataques por grupos armados, ataques esses que a partir de 2018 passaram a ser reivindicados por grupos vinculados ao Daesh, que seria a sessão moçambicana do Estado Islâmico. A gente viu recentemente que o Estado Islâmico, na sua filial no Afeganistão, veio operando os ataques no aeroporto de Cabu, durante essa última retirada das tropas norte-americanas, no epílogo do fracasso político e militar dos Estados Unidos no Oriente Médio. E aqui para discutir esse tema de Moçambique, com dois especialistas, dois companheiros que conhecem muito sobre o tema. Um deles é o João da Regina, que é professor da Rede Pública de Campinas, no interior de São Paulo, e também doutorando em Antropologia pela Unicamp. Tudo bem, João? Tudo bem, André. Muito obrigado pelo convite. Claro. E também com o nosso convidado já tradicional aqui no podcast, o Felipe Alcói, que é membro do staff do Revolução Permanente lá na França, membro também da nossa organização Irmã. Tudo bem? Tudo bem, Felipe? Oi, tudo bem? Olá, todo mundo. Legal. Então a gente vai começar a tratar desse tema, né? Sobre a questão de Cabo Delgado. Claramente é um tema de suma importância, né? É uma situação, como eu disse no início, dramática. São inúmeros mortos e desalojados nessa crise social e política que vem vivendo o país, e que nem sempre consegue romper as barreiras midiáticas. E como pouca gente está inteirada sobre o conflito, seria importante a gente apresentar um panorama aqui sintético sobre o que está acontecendo. João, você pode dar esse panorama pra gente? Sim, André. Legal partir dessa ideia de silêncio, né? De fato, até teve um evento aqui no Brasil que o nome era exatamente esse, O Preço do Silêncio. E a gente partia exatamente de problematizar o porquê que um conflito que está discutindo algo que é da situação mundial, que se fosse qualquer ataque terrorista em outro lugar do mundo, estaria pipocando na imprensa internacional, e no caso de Moçambique, ficou por muito tempo em silêncio. É um tema que, de fato, gera muitas dúvidas, né? Cabo Delgado é uma província no norte, no extremo norte de Moçambique, que faz fronteira com a Tanzânia, e tem sofrido ataques desde 2017, no mínimo. Os ataques são bastante violentos, tem declarações de denúncias de decapitação em público, aldeias inteiras queimadas, um número gigantesco de pessoas deslocadas pelos ataques, e inclusive conseguiu, os insurgentes, né? Tomaram algumas cidades importantes de Cabo Delgado, principalmente Moçimboa da Praia, mas também a vila de Palma. No começo, não estava claro quais eram as reivindicações desses grupos insurgentes, ainda que era comum escutar por partes dos deslocados, que eram grupos com uma visão radical do islamismo e coisas do tipo. Mas, a partir de 2018, começou a ficar mais evidente, o grupo começou a se auto-intitular Al-Shabaab, é importante deixar claro que não é o mesmo grupo da Somália, e o Estado Islâmico, em 2019, começou a reconhecer o Al-Shabaab de Moçambique como uma célula relacionada ao Estado Islâmico. O governo da inteligência norte-americana também começou a divulgar supostos líderes do grupo a partir de 2019. Mas a gente poderia dizer que foi a partir desse ano mesmo que a gente teve parcialmente uma quebra desse silêncio, porque houve, em março desse ano, um ataque muito importante num hotel na Vila de Palma, onde houve assassinatos de estrangeiros. E isso colocou um pouco de cabeça em pé algumas empresas estrangeiras, inclusive a Total, que é uma empresa francesa, que começou a discutir o interrompimento das atividades de extração de gás lá. André, eu trouxe aqui para a gente uma citação de uma pesquisa que eu acho importante trazer, de alguns pesquisadores moçambicanos que fizeram com relatos de deslocados dos ataques. Uma pesquisa chamada Ataques Terroristas em Cabo Delgado, entre 2017 e 2020, As Causas do Fenômeno pela Boca da População de Mocimba da Praia. Ela foi coordenada por Geraldo Luiz Macalani e Jafar Silvestre. Nesse relato, eles deixam bastante claro que era muito comum entre os deslocados a ideia de que havia uma aderência de um número significativo de jovens aos grupos terroristas e a maior parte desses jovens foi convencida a se juntar sobre promessas de melhor emprego, pagamento de valores monetários e bolsas de estudo nas escolas corânicas estrangeiras. E aqui eles trazem também os conflitos dramáticos, o número dramático que é desse conflito. Atualmente, a gente já tem mais de 3 mil pessoas mortas e quase 800 mil deslocados. E aqui é importante dizer que Cabo Delgado não tem muito mais do que 2 milhões de habitantes. Então, são números bastante altos. E certamente esses números podem ser maiores porque, como a gente vai ver, um dos problemas centrais desse conflito é o controle da informação por parte do governo do estado moçambicano. Então, algo que todos os jornalistas falam, algo que todos os moçambicanos falam é o absurdo de todo mundo saber que tem algo muito grave acontecendo em Cabo Delgado, mas ninguém saber exatamente quem é preso, o que acontece depois que os insurgentes são presos, quantos soldados têm e coisas desse tipo. Apesar da presença do radicalismo islâmico, seria um erro absurdo considerar o problema como algo unicamente religioso. O conflito está assentado num problema histórico de exploração econômica e desigualdade social bastante profundo em Cabo Delgado e Moçambique. Para a gente ter uma ideia, Moçambique está entre o nono país com o pior índice de desenvolvimento humano. E Cabo Delgado, a gente está falando da província mais pobre de Moçambique. Desde os anos 2000, existe em Moçambique um processo de exploração de riquezas naturais muito intenso. Aqui nós, brasileiros, temos até a responsabilidade, pelo menos, de politizar isso, porque a Vale do Rio Doce não está em Cabo Delgado, mas esteve e foi protagonista da exploração de carvão a céu aberto na província de Tete, no centro de Moçambique, que também causou problemas sociais e econômicos bastante profundo para a população camponesa. Mas, além do carvão a céu aberto em Tete, tem a exploração de ouro em Manica e tem a exploração de rubi e gás natural em Cabo Delgado. Então, a gente pode dizer que o capitalismo em Moçambique, desde os anos 2000, ele é meio que um furor em torno de grandes projetos, em torno de recursos naturais. De tempos em tempos, se promete grandes riquezas com empresas internacionais prometendo os mundos e fundos com grandes investimentos e depois a população camponesa se vê saqueada dessas promessas. E é isso para agravar, tem uma questão muito central que eu acho que é um dos fundamentos mais importantes de se debater quando pensa o conflito de Cabo Delgado, que tem a ver com a compreensão que existe no meio rural moçambicano de que as elites do país concentram toda a riqueza no sul, nas províncias de Maputo, principalmente Maputo, mas também em Yambana e Gaza. Essa percepção tem a ver com a ideia de que é uma elite totalmente estranha ao restante do país, então é muito comum os camponeses terem uma compreensão de que as elites do sul estão a roubar o país e não estão deixando eles comerem. Isso é importante porque essa desigualdade social que existe entre todo o país e a região sul implica numa forma que os extremistas agenciam o sentimento da população que se sente absolutamente marginalizada. Com a descoberta de gás natural em 2009, em Cabo Delgado, toda essa situação se agravou mais ainda. Para a gente ter uma ideia, se trata da segunda maior reserva de gás natural de toda a África. Começou a ter propaganda nas elites e na imprensa moçambicana de que Moçambique, por conta dessa descoberta, poderia se tornar uma espécie de nova Abu Dhabi, uma ideia de que seria um novo paraíso com milhões e milhões de riqueza. Nesse processo começa algo que ficou conhecido como o projeto do gás natural, que começa principalmente com uma petroleira norte-americana chamada Nadarco e com a italiana N, mas depois entram várias outras empresas, entre elas a Total, mas também multinacionais indianas, japonesas e chinesas. Só no começo, quando a Andarco ainda estava envolvida, segundo o jornalista britânico Joseph Hanlon, o projeto envolvia a criação, prometia a criação de 20 mil empregos, mas assumidamente somente 2 mil desses empregos seriam de moçambicanos e não necessariamente esses empregos seriam ocupados por habitantes de Cabo Delgado. Muito bom esse panorama, João. Inclusive é interessante pegar, você está frisando muito a riqueza, tanto em recursos energéticos, quanto em recursos minerais. Lá em Moçambique isso interessa, em números multinacionais, a gente viu um caso parecido justamente agora no Afeganistão, que é um país que tem muita riqueza mineral e atrai a atenção não só das potências imperialistas que a gente conhece como tradicionais, mas inclusive de uma nova superpotência em ascensão na Ásia, que é o caso da China, que está muito interessada nas reservas de lítio, de ouro, de prata e outras riquezas minerais. No caso de Moçambique, parece também ser um grande ponto de contenção. E é interessante porque nós estamos falando de um país dentro de um continente que sofreu durante séculos a opressão de grandes potências europeias e a França tem um papel importante. A grande petroleira francesa, a Total, também tem interesses econômicos no interior de Moçambique. Então, já para emendar isso que você mencionou, Felipe, como esse conflito armado se relaciona com a França e a própria Total? Você escreveu inclusive um artigo sobre isso, né? Sim, escrevi um artigo sobre a situação atual e sobre a militarização da situação em Moçambique, mas também em Cabo Delgado. E já há um tempo, a gente aqui na França, a gente escreve e segue um pouco o desenvolvimento da situação. Mas, para mim, a primeira coisa que temos que falar e que talvez o povo não conhece sempre é que a França já tem uma história de colonialismo na região, uma história de imperialismo na região. Até hoje em dia, a França tem territórios colonizados, mesmo se não tem o nome de colônias hoje em dia, mas que são a Ilha da Reunião, Mayotte, que é outra ilha, e outras ilhas, ou quase ilhas, ilhas que são só bases militares, que permitem à França controlar o canal de Moçambique. Isso aqui é uma questão muito importante para a França e para o comércio mundial. Você tem que saber que, pelo canal de Moçambique, 30% das exportações mundiais de petróleo passam pelo canal, um canal controlado pela França. Incrivelmente, a França, um país europeu, tem um controle soberano sobre o canal que separa o Moçambique de Madagascar. Impressionante esse dado. Sim, é uma coisa muito importante, incrível. Tem um conflito com Madagascar, Madagascar reivindica algumas ilhas de forma completamente legítima, ilhas que a França controla. O fato normal seria que sejam Moçambique e Madagascar que controlem, e outros, como Oros, e outros países africanos que controlam esse canal. Mas isso aí é só um exemplo para falar da implicação da França na região há muito tempo, já há muito tempo. Mesmo da época do comércio de escravos para a América Latina, a França e Portugal estavam implicados nessa região também para a exportação de mão-dobra escrava para a América Latina e para outros lugares do mundo. Então, para ver a implicação histórica do imperialismo francês, a história colonial da França na região. Mas, recentemente, o que chamou a atenção da França e do imperialismo francês é o investimento de 20 bilhões de dólares da total em Cabo Delgado para explorar o gás de Cabo Delgado. Outro dado importante é que esse investimento de 20 bilhões de dólares é o investimento privado mais importante da história do continente africano. É um dado que não é muito importante. É por isso que... É isso que liga a total e a França com o conflito atual. Mas não somente a total está envolvida na exploração e o imperialismo francês na exploração de recursos aí em Moçambique, Cabo Delgado. Também tem bancos franceses, mas também americanos de outros países. O João falou também da Aene italiana que tem um projeto de exploração do gás mais offshore. Quer dizer que a Aene continua a trabalhar hoje em dia. Quando em Cabo Delgado praticamente tudo está parado, a Aene é a única que continua a trabalhar, mas também tem, como falou o João, empresas chinesas, da Índia e, claro, dos Estados Unidos. A ExxonMobil está ainda vendo se ela vai ou não investir 30 bilhões de dólares, que seria ainda um investimento maior do que o da Total. Então, claro, a França, o imperialismo francês e, total, estão comprometidos com a situação em Cabo Delgado, mas não só a França, também várias potências imperialistas como os Estados Unidos, Portugal, que está jogando também um papel importante na militarização de Moçambique, também a Alemanha e outras potências mundiais. Então, eu acho que é isso que explica o envolvimento da França na região e, assim, desde, pelo menos, o ano passado, o presidente da Total e o Estado francês estão pressionando o governo moçambicano de Felipe Nunes para aceitar a ajuda que eles chamam de ajuda internacional para combater a insurgência islamista em Cabo Delgado. O que eles querem? Queriam, porque agora eles conseguiram, era que o governo moçambicano aceitasse a chegada de soldados e de forças armadas da União Europeia, de países vizinhos, da SADEC, que é uma organização multistadual da África do Sul, da África do Sul, mas não o país, da região, e de outros países. O governo moçambicano, por diferentes razões históricas e políticas, não queria aceitar e preferia usar e pagar mercenários. A gente poderia falar disso mais adiante, mas isso foi no começo, qual foi a a política da França e da Total em tentar militarizar a região, o Cabo Delgado. Agora eles conseguiram, mas antes de prosseguir, eu acho que como falou o João, temos que falar qual foi a aposta, qual é a aposta da Total e das outras multinacionais na região. É fazer ganâncias milionárias em uma região que literalmente é um oceano de miséria. Isso é muito importante ver, que aqui estamos falando de investimentos de 20 bilhões, na realidade é muito mais, todo o investimento no gás e no gás e na exploração de minerais, do rubi e outras, como falou o João. mas essa é um investimento milionário, bilionário, mas numa região que, como eu falava, é incrível, quando você vê os números da pobreza, é incrível. Por exemplo, a renda per capita em Moçambique, não, em Moçambique anual, é de 425 dólares anuais. Eu estava vendo outro dia o analfabetismo em Cabo Delgado é de 53%. A expectativa de vida é só de 48 anos e as redes públicas de fornecimento de água e de eletricidade em Cabo Delgado são de, cobrem 44,5% e 16% respectivamente. Quer dizer, isso aí são só alguns números, mas se, para entender também o conflito, você tem que entender também esse contraste, essa contradição de fazer investimentos bilionários em uma região semeada de miséria e também num contexto onde o governo moçambicano é completamente corrupto. Então, nesse sentido, aparece muito descontentamento social e que, hoje em dia, parece ser canalizado por enquanto parcialmente, porque não é completamente canalizado por uma insurgência islamista. e é isso para mim também o problema que a gente pode ver e o resultado da política e da ação direta do imperialismo. E aqui, particularmente, especialmente do imperialismo francês com a total e isso. é incrível mesmo esses dados que você mencionou, Felipe, porque assim você vê o papel dessa operação de rapina do imperialismo francês, do imperialismo internacional, é como se apoia sobre a fundação de um país que é miserável, que é muito pobre e o nível de controle que essas potências têm sobre recursos naturais que são de outros povos, são completamente roubados das suas riquezas nacionais. Isso é bem importante como panorama, para a gente ver que, ao contrário do que a imprensa, que o senso comum difunde a pobreza dos países africanos, por exemplo, essa pobreza é arquitetada de maneira estratégica, porque para algum lugar vai esse nível de riqueza e você disse dos 20 bilhões de investimentos de uma empresa imperialista, sem contar as multinacionais do petróleo e de outros recursos energéticos que também vão se aproveitar disso. Então, aproveitando esse panorama da opressão imperialista sobre Moçambique, eu ia voltar para o João para a gente aprofundar no conflito à escala nacional, porque ele se limita só a Cabo Delgado ou ele vai além dessa província? Qual a situação agora mesmo em Moçambique, João? Sim, André, a princípio sim, o conflito não atingiu outras províncias, mesmo no norte de Moçambique, e mesmo as zonas atacadas se concentram na região de Pembe, Mocimbo da Praia, que é o norte de Cabo Delgado, mas como o Felipe colocou muito bem, a estratégia do governo moçambicano por muito tempo foi não recorrer à ajuda internacional e simplesmente contratar mercenários russos, mercenários sul-africanos, mas nenhuma dessas forças conseguiu ter vitórias, de fato, contra os insurgentes, sendo que o Pico, que é Mocimbo da Praia, continuou por muito tempo dominado. Só que no início de agosto houve uma articulação entre várias forças militares, especialmente as forças moçambicanas, com as forças ruandesas, que conseguiu retomar Mocimbo da Praia. Em especial, o exército ruandês começou a criar alguns vídeos mostrando eles retomando o local. E nisso gera algumas preocupações. A primeira é que, apesar do conflito está circunscrito em Cabo Delgado, não tem nada que diga que vai ser para sempre assim. O Niassa, por exemplo, que é uma província do norte de Moçambique, também tem contextos econômicos e sociais parecidos e já se sabe que alguns insurgentes são recrutados nessa província. E o conflito também tem uma outra chance de espalhar para outros países além de Moçambique. Para você ter uma ideia, como a gente tinha dito, Cabo Delgado faz fronteira com a Tanzânia. E tanto a Tanzânia quanto o Quênia, logo depois que Moçimba da Praia foi retomada pelos exércitos ruandeses e pelo exército moçambicano, foi criado um alerta vermelho máximo de que havia possibilidade de ter ataques terroristas nesse país que poderiam estar relacionados com pessoas que haviam fugido do ataque em Moçambique. Para você ter uma ideia, na semana passada, no final de agosto, teve um ataque terrorista em Darissalã, que é a capital da Tanzânia, onde um atirador matou quatro pessoas e feriu outras seis e foi assassinado pela polícia. E no Quênia, na cidade de Mombasa, a polícia prendeu dois suspeitos de terrorismo que, segundo eles, estariam planejando um ataque em comemoração ao aniversário de assassinato de um clérigo chamado Sheikh Abdu Roubo. Não dá para saber exatamente qual é a ligação entre esses ataques e o que está acontecendo em Cabo Delgado. A questão é que, com certeza, isso é utilizado de uma forma política, de tentar mostrar resultados na luta contra os insurgentes. Só que aí é importante ter muito cuidado. Não tem nada que mostrou que foi uma vitória estrondosa mesmo em Ocima da Praia. Apesar de estar começando a ver alguns retornados, muitos analistas afirmam que houve um cálculo das forças de, ao perceber que não poderiam derrotar o exército, se retiraram para o mato e fugiram para outras regiões. Então, existe muito de propaganda política em torno dessa vitória tática que teria acontecido em agosto. Em agosto. Por um lado, a Frelimo está enfiada num escândalo de dívidas, que é chamado de escândalo da dívida oculta. E essa é uma forma de diminuir um pouco o desprestígio que o governo Newse está tendo tanto relacionado ao escândalo, mas também relacionado à forma como administrou o conflito. E o Paul Kagame, que é o cara que está há 20 anos chefiando Ruanda, também tem usado o conflito meio que para mostrar uma força de Ruanda como um árbitro regional. Então, assim, claramente, apesar do grito das potências dos exércitos moçambicanos e ruandeses de vitória, ainda é pouco provável que o conflito esteja terminado. Sim. A gente, inclusive, vai voltar no tema do governo de Moçambique para pensar esse problema, mas aproveitando o gancho que o João mencionou, entre os efeitos nacionais e internacionais, os países que fazem fronteira, o Quênia, a Tanzânia, com o Moçambique, o Felipe tinha dito antes que existiam ainda alguns aspectos a mais para se mencionar sobre o interesse estratégico da França na África de conjunto e como o Cabo Delgado se insere aí. A gente viu nessas últimas semanas referências bastante racistas do Emmanuel Macron, do presidente francês, contra os afegãos, aqueles que são obrigados a sair do seu país em função da intervenção imperialista norte-americana, nesse caso específico, mas a gente sabe que o Macron e a burguesia francesa têm interesses profundos na África. Como é que você explicaria para a gente, Felipe, essa vinculação entre Cabo Delgado e a estratégia mais de conjunto da França no continente? Sim, é importante o que você falou. A África, quando você faz um paralelo, uma comparação entre o Afeganistão e a situação, por exemplo, no Sahel, onde a França tem uma operação antiterrorista há, não sei quantos anos, desde 2013, que começou, e que aqui na imprensa e mais todo mundo fala que a intervenção da França no Sahel, no Sahel, no Mali, mas toda a região do Sahel, na África, é o Afeganistão francês. É interessante essa comparação porque pode ser que a que a que a situação, a operação francesa no Sahel acabe igual que a operação invasão militar dos Estados Unidos e da OTAN no Afeganistão. Até poderia acabar pior do que a situação no Afeganistão. Mas a diferença fundamental é que os Estados Unidos queriam ir embora do Afeganistão. A França quer ficar na África. e ao contrário a França quer reforçar os lugares onde as posições que ela tem e avançar para outras posições e interesses no continente africano. A África dá ao imperialismo francês em decadência. É verdade que é isso a situação do imperialismo ou relativa à decadência do imperialismo francês. mas a África e o controle que o controle não somente econômico mas político geopolítico e militar da França no continente e sobretudo na região do mar Mediterrâneo dá a França um papel no conserto de potências imperialistas muito importante. Então quando a gente vê essa situação da França em geral na África é aí que entra a questão do Cabo Delgado porque Cabo Delgado é como a gente está falando aqui um investimento muito importante para uma multinacional francesa que poderia porque a relação entre a França e Total é muito importante e o imperialismo francês e Total é fundamental porque é o imperialismo francês que ajuda Total ganhar novos mercados mas também quando o Total ganha novos mercados permite a França o imperialismo francês se desenvolver economicamente em outras áreas outros setores como a indústria do armamento militar a indústria militar francesa é muito importante por exemplo mas também outros bancários contratistas etc então tem uma osmosis tem uma relação muito próxima entre o imperialismo francês e a Total e como o imperialismo francês como eu falava está tentando reforçar a sua posição na África porque muitas potências mundiais muitas potências imperialistas estão vendo a África como uma como potencial uma região potencialmente de desenvolvimento potencial importante então todo mundo quer se preposicionar antes de que tenha como uma explosão econômica um boom econômico na África e a França quer jogar um papel importante nessa perspectiva vamos ver se é verdade isso mas é uma perspectiva que muitos investidores estão vendo muitas potências imperialistas regionais e outros estão vendo então o desenvolvimento do projeto da Total em Cabo Delgado poderia permitir a França de se reforçar na região nessa região do sul da África mas tem um problema eu falei que o imperialismo francês é um imperialismo que é em decadência relativa progressiva mas em decadência ameaçado sob a pressão e a concorrência de outras potências não somente imperialistas porque se fala muito da União Europeia como um bloco mas a verdade é que a França está em concorrência em alguns setores com a Espanha com a Itália com a Alemanha mesmo e a Inglaterra um pouco menos mesmo se já não é parte da União Europeia e com os Estados Unidos mas também a França tem a concorrência em vários países de regiões da África da China da Rússia eu falei da indústria militar a indústria militar o principal hoje em dia o principal vendedor de armas para a África é a Rússia está está como se se fala a concorrência com a indústria militar francesa é incrível é muito forte mesmo em países como a República Centro-Africana onde a Rússia está jogando fora a França e mesmo em Mali tem a gente pode pensar que a Rússia também está jogando um papel um pouco estranho a China como eu falei e tudo então essa pressão faz que e também outra coisa que eu tenho que falar a pressão interna porque a guerra no Sahel em Mali é uma guerra cada vez mais impopular na França mesmo e a gente já entrou num período de eleições eleições para 2022 então o Macron anunciou que a França vai se retirar progressivamente da da operação Barkhane que é a operação no Sahel no Sahel e vai se retirar mas como eu falei não pode se retirar completamente porque tem outras potências que vão se instalar aí onde a França vai embora e por que que eu falo tudo isso por que que é importante porque a França está mudando a tática e mesmo a estratégia na África a França não quer se envolver diretamente em novos conflitos como pode ser em Cabo Delgado porque durante um ano teve muita especulação com que a França poderia se implicar diretamente no conflito em Cabo Delgado mas o que que a França está fazendo está tentando fazer como se fala em inglês como guerras proxy guerras por como se fala por procuração né isso então a França vai se envolver está completamente envolvida na guerra mas de forma indireta então tenta ela tentou e conseguiu convencer o governo moçambicano primeiro a pedir ajuda depois a França se envolveu também com com países vizinhos de Moçambique como a África do Sul em 2020 as vendas de armas da França para a África do Sul se multiplicaram por 3 em 2020 e também e a gente poderia falar depois a questão da implicação da Ruanda em Moçambique então o que o imperialismo francês o que ele está fazendo a França está fazendo nesse conflito é empurrar os exércitos regionais a luta contra a insurgência islamista em Cabo Delgado para proteger os interesses da total ainda não é muito claro como é que ela se a França está pagando para isso é muito provável mas é impossível por enquanto de afirmar isso mas a política francesa é claramente de puxar a militarização da situação em Cabo Delgado e isso entra numa estratégia africana do imperialismo francês então claro a guerra e a implicação a militarização de Cabo Delgado entra completamente na estratégia francesa e na África num contexto de muita muita concorrência com outras potências imperialistas e potências como a China e potências mesmo regionais como a Turquia também está empurrando um pouco a França sim essa ideia que você deu é bem importante a grande concorrência que existe entre as potências imperialistas para extrair essas riquezas naturais de continentes como a África e até me lembrou uma ideia que o Trotsky ele sempre faz a questão de lembrar que a possibilidade de países como a França Alemanha Inglaterra instalar investígios de democracia no interior de seus territórios dependem de que instalem ditaduras e regimes escravistas nas suas colônias e países subordinados essa noção é muito importante esse panorama todo das guerras por procuração que o Felipe deu dá um retrato carnal sobre sobre a estratégia da França que é bastante militarizante bastante belicista no continente africano pegando então aproveitando o Felipe deu essa ideia da França como uma potência imperialista em decadência relativa não é a única potência nessa circunstância internacional eu ia até retornar a essa questão com o João para falar um pouco sobre os interesses dos Estados Unidos mas especialmente para a gente entrar no governo de Moçambique é claro que a gente sabe que esses governos nacionais muitas vezes na maior parte das vezes são correias de transmissão no interior dos seus territórios dos interesses imperialistas como é que isso se liga ao caso de Moçambique bom primeiro sobre os Estados Unidos primeiro tem uma questão central os Estados Unidos tem um poder sobre Moçambique que é bem grande e é histórico os Estados Unidos junto com outras potências no período da Guerra Fria fez uma guerra de procuração naquele período e financiou contra o governo socialista por um período a Renan que era uma força financiada pelos regimes do Apartheid que lutaram contra o regime da Frelimo no período de transição neoliberal os Estados Unidos cumpriam um papel decisivo em fazer o FMI exigir todas as reformas de austeridade as privatizações sobre Moçambique e desde esse período os Estados Unidos tem interesses bastante claros tem uma questão muito emblemática que os Estados Unidos tem uma vontade de construir uma base militar em Nakala que é na província de Nampula em Moçambique por conta do posicionamento no Índico e de ser uma região de mares muito fundos que seria interessante para labirinto para labirinto para submarino o que não é algo pequeno também se pensar os conflitos as tensões militares crescentes com a própria China e outros países mas em Cabo Delgado como a gente tinha dito o Filipe também há o interesse em aumentar os investimentos mas hoje quase 25% do financiamento do projeto de gás é feito pelo banco de importação e exportação dos Estados Unidos quase 5 milhões e a ExxonMobil é uma das concorrentes em relação ao governo de Moçambique eu acho que tem várias questões que é importante a gente analisar primeiro é esse aspecto da adesão ao neoliberalismo de Moçambique criou uma rede de um pouco entre uma oligarquia política ligada a Frelimo e essas grandes empresas internacionais para a gente ter uma ideia um dos homens mais ricos de Moçambique é um cara chamado Armando Gebusa que ele era um dos três principais nomes do período da libertação nacional foi o ministro do interior em Moçambique chefiou as medidas de repressão mais duras do período socializante entre elas a operação produção que foi uma operação massiva que prendia desempregados na cidade acusava de improdutivos e mandava compulsoriamente para trabalhar no campo e no período de quando adere definitivamente ao neoliberalismo essas figuras se tornam novas burguesias se utilizando do poder concentrado do estado e o Gebusa foi duas vezes presidente do país é uma figura de influência determinante na Frelima até hoje mas tem figuras menores por todo o país que se assemelha um pouco com essa trajetória antigos guerrilheiros que se transformam em novos capitalistas e isso acontece no Cabo Delgado também um dos homens mais poderosos da província Alberto Chipande que ele tem um ele supostamente foi a primeira pessoa a dar um tiro contra o exército português nos anos 60 no momento da libertação e hoje ele é um grande empresário da região junto com outro dirigente da Frelima que é o Raimundo Pachinoapa que é dono de uma área de extração de rubi que administra administra o negócio junto com a empresa britânica Jamfields ao mesmo tempo como o Felipe colocou o nível de corrupção e violência tanto no exército quanto no governo moçambicano é muito alto e no momento atual existe um escândalo que está ocorrendo um julgamento inclusive o que tem trazido vários problemas para a Frelimo é o que ficou conhecido como o escândalo das dívidas ocultas que veio à tona entre 2013 e 2014 era um esquema de corrupção milionário que envolvia um empréstimo que não foi declarado em quase nenhum lugar com a crédito de suíça eu acho não sei exatamente como se diz nesse momento está ocorrendo esse julgamento e aqui entra uma outra questão relacionada à forma como o governo tem lidado com o conflito existe um descontentamento muito profundo com a desinformação relacionada à guerra praticada pelo governo o Felipe Niussi para a gente ter uma ideia se comparado com os antigos presidentes da Frelimo obviamente o Samura Machel que era o líder no período mais revolucionário digamos assim da Frelimo depois o o Gebu depois o Shisano e depois o Gebu o Niussi é claramente o com menos prestígio ele é um cara que é que tem pouco pouco carisma e então existe um sentimento em Moçambique de que ninguém sabe exatamente o que acontece na guerra e isso se aprofunda com o fato de que muita gente denuncia que o exército por vezes age de maneira muito parecida com os insurgentes então é comum chegar refugiados em alguns campos alguns campos de refugiados em algumas zonas que dizem olha eu fugi mas eu fugi dos mercenários e do exército moçambicano não foi exatamente dos insurgentes e isso tem um problema que é histórico em Moçambique a democracia bastante precária que se construiu nos anos 90 trouxe uma característica que é o assassinato e a perseguição política a opositores ao regime de maneira frequente tem alguns casos emblemáticos que ficaram muito famosos que foi do jornalista Carlos Cardoso que depois ficou aprovado as relações do filho do presidente no assassinato desse jornalista que era crítico começou a ter um percurso crítico a Frelimo depois em 2015 o advogado constitucionalista franco moçambicano Gilles Sistak em 2015 e no último processo eleitoral que foi bastante conturbado com bastante denúncias de fraude eleitoral ocorreu o assassinato de um observador chamado Anastácio Matavel Matavel então essa questão de como se lida com um regime bastante centralizador bastante criminoso em Cabo Delgado faz com que o controle da informação seja uma questão chave isso tem a ver com que a Frelimo tenta esconder os ataques aos direitos humanos que existem na própria guerra e contra a população local tem um outro caso muito emblemático também que é um bispo brasileiro que fugiu de Moçambique que é um cara chamado Luiz Fernando Lisboa que ele viveu em Moçambique por 20 anos e segundo ele ele saiu do país devido a ameaças de morte do próprio governo moçambicano ele estava fazendo exigências ao governo alertando o ataque dos grupos dos grupos jihadistas e segundo ele o governo não queria que nada disso saísse e ganhasse opinião pública e ele começou a sofrer vários processos e ameaças de morte desde 2017 aí segundo ele ele queria ficar mas até houve uma intervenção do Vaticano para que ele saísse de Cabo Delgado então há um problema muito muito claro assim que o governo moçambicano quer querer participar dos negócios mas obviamente ele é um peixe pequeno frente aos grandes potências imperialistas e ao mesmo tempo está nesse dilema o quanto pode permitir que tropas estrangeiras consigam entrar para resolver a situação em Cabo Delgado sim dá para ver essa relação essa interação permanente entre o governo de Moçambique e mesmo que não aceite ou que tenha várias contradições em aceitar ajuda estrangeira a influência que tem essas grandes potências sobre o que acontece no interior do território e não é só em Moçambique até aproveitando esse outro gancho que o Felipe lançou antes sobre Ruanda ali na região é também importante ver quais são os interesses de Ruanda nesse conflito e que relação existiria entre a França e o governo do Paul Kagame lá em Ruanda explica um pouco para a gente esse aspecto Fih sim então é muito importante isso porque a gente falou da desconfiança que tem o governo moçambicano com com os vizinhos as potências internacionais porque sim potências internacionais e principalmente na região com a África do Sul então a intervenção da intervenção ruandesa no conflito em Cabo Delgado aparece também como uma forma de balanço contra o peso dos exércitos da SADEC então é importante o papel o papel ruandês no conflito mas claro tem muitas muitas perguntas para saber como como esses dois países encontraram como Ruanda que ninguém ninguém estava falando do possível possível relacionamento com o conflito de Ruanda mas o que aconteceu você sabe como teve o genocídio dos tutsis em Ruanda e que a França jogou um papel horrível permitindo inclusive o genocídio as relações entre os dois países entre a França e Ruanda não eram muito boas mas desde alguns meses ou anos o Macron começou um processo de arrependimento um processo de dizer que de pedir desculpas entre aspas pelo papel jogado pela França durante o genocídio e as relações entre os dois países começaram a se esquentar a ser mais amigáveis mais diplomáticas e tudo mas nesses últimos meses o presidente francês Macron Manuel Macron ele se reuniu com o presidente ruandês Paul Cagamé com o presidente também de Moçambique Felipe Nussi e também visitou a África do Sul então já aí começa a eu falei que a França mudou a sua estratégia com esse conflito e começou a tentar fazer guerras por procuração né e é aí que muitos analistas começam a se perguntar qual é a relação concreta entre a França e a intervenção da Ruanda e então o presidente Macron visitou esses países hoje em dia Ruanda está jogando um papel fundamental na luta contra os insurgentes em Cabo Delgado mas eu acho que não essa implicação essa relação que tem o Ruanda com a França não é só uma questão de imperialismo e que o imperialismo dita a conduta que tem que ter o Ruanda em Cabo Delgado eu acho que Ruanda mesmo tem interesses próprios na intervenção tem muita especulação para saber se a França como eu falei que a França que paga ou não eu acho que é muito provável que a França paga de forma direta ou indireta mas de uma forma ou de outra alguém está finançando a intervenção ruandesa em Moçambique mas como eu falei tem também interesse do próprio Ruanda o governo ruandês tem interesse por exemplo nesses últimos anos o exército ruandês interveio na República Centro-Africana mas também no Congo e tem muitas denúncias contra crimes que o governo que o exército ruandês tem feito nesses países então participar numa ação internacional contra o islamismo é uma forma de de lavar a cara de mostrar o Polgar Kagame como um dirigente responsável e tudo na região e a nível internacional porque Ruanda conseguiu ter um crescimento econômico nesses últimos anos importantes mas continua sendo um dos países mais pobres do mundo então é muito importante ter uma boa imagem para atirar em investimentos estrangeiros essa pode ser uma das razões que empurraram a Ruanda a intervir e em relação também com a França que facilita mas tem outra razão importante que pode ser também a perseguição de opositores você tem que saber que em Mozambique nesses últimos anos muitos opositores o regime de Paul Kagame em Ruanda foram para Moçambique e em maio teve um jornalista opositor que desapareceu que foi sequestrado por policiais moçambicanos ou agentes ruandeses não podem saber mas é possível que Ruanda aproveite da intervenção em Cabo Delgado para ter um olho e vigilar opositores no governo do governo de Paul Kagame e outra também outra razão outro elemento que pode ter também entrado na discussão com a França e também com o Moçambique é a questão do mercado mineiro que existe da mineração que existe em Moçambique você sabe que eu falei a Ruanda Ruanda interveio no Congo e isso permitiu que Ruanda se transforme em um dos principais exportadores de minérios importantes para a fabricação de iPhone por exemplo e computadores etc mas é um minério que se encontra só numa região do leste do Congo onde intervém o exército ruandês então nesse contexto pode ser que também a Ruanda tenha pedido participar na exploração de ressursos mineiros em Moçambique então e tudo isso num contexto em que tem novas relações mais cálidas mais próximas entre Ruanda e a França pode ser que tenha um acordo como se fala aqui na França ganhador ganhador não sei win-win acho que em inglês sim situação em que todo mundo ganha né todo mundo ganha nesse nesse contexto então eu acho muita especulação porque é muito difícil saber porque o que falou o João é verdade a informação está ficando muito fechada muito difícil saber exatamente o que acontece mas é uma hipótese que não somente eu penso isso mas um monte de especialistas e analistas que falam isso que tem alguém paga não é Ruanda mas alguém paga essa intervenção e é muito provável que seja a França mas também pode ser os Estados Unidos a União Europeia porque todo esse povo aí tem interesse em Cabo do Grado isso é importante o que o Felipe está falando porque é a concretização de como a França uma potência imperialista como a França se utiliza de governos regionais para fazer as suas guerras por exemplo agora a intervenção no interior de Moçambique inclusive apoiando governos autoritários no caso da Ruanda e tendo claro trocas entre esses governos a situação é de todos todos ganham entre aspas entre os governos entre a classe dominante desses países quem perde realmente é a população que é defraudada é privada dos seus recursos naturais e só colocando um complemento ao que o João mencionou antes sobre a situação nacional valeria a pena entrar rapidamente para fazer um aprofundamento nessa ideia porque existe existiria uma relação entre a guerra após independência entre a Frelimo e a Renamo e o atual conflito em Cabo Delgado João? André essa é uma questão bem bastante discutida e bem importante primeiro são fenômenos diferentes mas eu acho que é importante fazer uma retomada histórica para a gente conseguir compreender algumas questões a primeira a guerra entre a Renamo e a Frelimo ocorre logo depois a independência de Moçambique que ocorre depois de 10 anos de luta de libertação depois ocorre a Revolução dos Cravos em Portugal e o poder é transferido diretamente para a Frelimo e a Frelimo dois anos depois assume um projeto socializante com influências maoístas e stalinistas no contexto da Guerra Fria os Estados Unidos financiavam guerras para desestabilizar o regime da União Soviética o bloco soviético os blocos socialistas mas na África austral havia uma outra questão central depois do pós-guerra houve praticamente uma tríade de dominação imperialista no sul da África que era o regime do Apartheid na África do Sul o regime segregacionista do Ian Smith na Rodésia do Norte e o colonialismo português em Moçambique e Angola com o fim do colonialismo português os países independentes colocaram em risco tanto o Apartheid sul-africano quanto o regime do Ian Smith então esses regimes começam a financiar grupos armados de direita contra revolucionários no interior de Moçambique é assim que surge que surge a Renamo só que com o tempo claramente a Renamo adquire uma base interna no país em grande parte por responsabilidade do próprio regime stalinista de partido único que realizava um tipo de coletivização forçada do campo um regime bastante antitradicionalista com muitos campos de trabalho forçado e onde parte da população camponesa começou a ser agenciada a ser recrutada por parte da Renamo essa guerra vai durar 16 anos só em 1992 ocorre um tratado um tratado de paz e assim os números são horrendos assim é um milhão de mortos mais de 5 milhões de deslocados e a guerra foi foi intercalada por períodos de fome bastante bastante gritante em 1992 o acordo de paz é feito entre o líder Afonso da Clama que morreu em 2018 e o presidente na época Joaquim Chissano é essa o acordo de paz foi orientado pela ONU pelo Vaticano pelo governo italiano e obviamente como era característica do neoliberalismo foi feito a custa de reformas econômicas brutais grandes privatizações onde Afrelimo percebendo esse movimento se colocou como um governo intermediário uma oligarquia política intermediário desse regime desse regime neoliberal agora essa paz ela nunca foi efetivamente duradoura vira e mexe há alguns conflitos e a própria Renamo não reconhece determinada eleição e volta a ameaçar depois da morte do da Clama um braço da Renamo se separa não reconhecendo o próximo líder da Renamo e começa a ter alguns conflitos no centro no centro do país então assim Moçambique é um país que convive com o espectro da guerra digamos assim existe o medo da volta da guerra existe existe ainda a herança da guerra mas de fato a questão do extremismo islâmico é um pouco novo no caso do norte de Moçambique e está diretamente relacionado não a uma história uma história nacional mas exatamente relacionado com esses projetos econômicos imperialistas que a gente está discutindo aqui o que existe são semelhanças nas táticas usadas na guerra então a população civil é o principal alvo dos grupos armados existe o extremismo que parte do recrutamento é feito em cima da juventude em cima dessa discussão de que o governo moçambicano marginaliza a população camponesa então existem essas semelhanças mas assim é importante ter claro que não é a mesma coisa e acho que é importante também uma discussão que assim tem muito medo de que exista um retorno uma espécie de islamofobia na região por conta do conflito em Cabo Delgado e não é um perigo à toa se a gente for pensar 20% de Moçambique é um é de uma população islâmica e e o país não tem como fala tradição de conflitos religiosos muito pelo contrário se tem uma característica em Moçambique que as pessoas se orgulham até é de haver uma pluralidade religiosa com bastante fluxo intercâmbio relacionado à paz então nesse sentido há muita gente que teme o fato de que esse conflito armado se transforme num tipo de islamofobia e tal ao mesmo tempo também tem outras pessoas que tendem a considerar o evento só como uma insurgência camponesa diminuindo o aspecto reacionário que tem com o fato de um de grupos absolutamente reacionários estarem mobilizando parte da população para decapitar pessoas e tudo mais então acho que é importante saber ao mesmo tempo combater islamofobia recusar as explicações fáceis tem algumas explicações do tipo é em Moçambique está surgindo um salafismo e os estudantes vão estudar em universidades muçulmanas e aí voltam terroristas agora sim isso existe em Moçambique há 30, 40 anos até mais sempre houve salafismo e nunca virou o que está acontecendo em Cabo Delgado agora então as raízes tem que ser as raízes do conflito sem negligenciar a agência do radicalismo islâmico tem que ser visto na questão econômica e no domínio imperialista que faz de um país de extrema periferia ser tão desamparado a ponto de poder ser agenciado por grupos desse tipo muito interessante esse panorama inclusive a relação Frelimo e Renamo e como não se apresenta entre elas qualquer tipo de saída alternativa para a população poder enfrentar essa opressão que não é só nacional isso é muito importante a gente enfatizar que é internacional envolve um conjunto uma rede de intervencionismo internacional para fazer a última pergunta então para ir fechando aqui a nossa entrevista e aí já inclusive lanço para vocês dois essa ideia da luta de classes como fator decisivo a gente sabe que por mais que se discuta e é muito importante o tema da geopolítica a economia internacional só que esses dois fatores ficariam suspensos no ar se não tivessem fundados na luta de classes como esse fator que poderia resolver as grandes situações internacionais então vou perguntar para o Felipe depois o João também faz um comentário sobre isso se não pode haver algum tipo é impossível negar que há uma enfervescência no continente africano também pós crise de 2008 não por acaso a gente viu a primavera árabe a partir de 2010 2011 como um grande ponto de inflexão internacional especialmente concentrado no norte da África no Egito na Líbia na Tunísia entre outros países o que a gente pode dizer sobre a importância africana para a luta de classes internacional nesse momento aí o Felipe também pode relacionar com o imperialismo francês e depois o João comenta para a gente Sim, antes eu queria dizer duas coisas sobre a população muçulmana também em Cabo Delgado no norte de Moçambique porque o João falou e é verdade tem um monte de pessoas que falam reivindicam a coexistência entre muçulmanos e cristãos etc mas também a gente não pode esquecer que durante um tempo a Frelimo proibiu a religião na sua fase revolucionária pseudo-marxista proibiu a prática religiosa e também a Frelimo favoreceu a introdução de tendências ou não sei como chamar isso salafistas contra a tradição sufí que é vista entre aspas como mais não sei se aberta mas menos radical do que o salafismo que era a tendência tradicional em Moçambique e isso com um com 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 uma ideia como se o salafismo fosse mais civilizado do que as tendências africanas dos muçulmanos moçambicanos do norte de Moçambique então pra mim temos que ver isso também como um fator de opressão específica da população em Cabo Delgado e não é mesmo se é novo esse fenômeno jihadista não é não é à toa pra mim que a forma de expressão do descontentamento social que existe com a pobreza você falou no começo Cabo Delgado é a província mais pobre de Moçambique então não é à toa que surgiu essa forma de expressão de revolta contra o poder central no contexto de desigualdade e no momento em que eles acharam encontraram recursos bilionários numa região completamente pobre então é importante pra pensar isso como e aí a gente vê como as questões de opressão que pode ser religiosa nacional e outras se combina com questões também sociais e pra e pra pergunta que você colocou aí o André tem também é verdade a África se converteu nesse último tempo como um continente onde tem muita luta de classe ainda não não se expressa claro a primavera árabe foi um caso a parte quase mas ainda na África subsaariana tem teve e está tendo mobilizações e fenômenos de luta de classe a gente viu mobilizações no Mali contra a presença francesa uma coisa que nas primaveras árabes tinha um elemento anti-imperialista muito fraco e que a gente viu o ano passado entre o ano passado e esse ano mobilizações em Mali Senegal em Costa de Marfim contra que tinha um aspecto anti-imperialista e para mim não é não é não é à toa também que seja na África que aconteçam esse tipo de fenômenos porque é um dos continentes mais jovens do mundo eu acho que é 80% uma coisa assim não lembro agora o número exato mas entre 50 e 80% não sei da população africana que tem menos de 30 anos e tem isso também que também são países que se desenvolveram muito nesses últimos anos mas sem criar empregos então você tem uma população jovem imensa mas sem perspectiva de emprego sem perspectiva de futuro e o único futuro é ir arriscar a sua vida arriscar a sua vida tentando chegar na Europa ou não sei onde então é isso também que alimenta a luta de classes e nesse contexto onde também temos potências imperialistas e empresas multinacionais que estão que prevêem que a África vai ser a nova Ásia que a gente tem que também se preparar e ver ficar muito observar com muita atenção o que vai acontecer em termos de luta de classes com essa juventude mas também com potencialmente um novo proletariado que pode surgir e no caso de Cabo Delgado para mim é interessante de ver que tem muitos analistas que falam a Cabo Delgado por exemplo são críticos da intervenção militar dizem a intervenção militar não é suficiente tem que ter programas de ajuda desenvolvimento socioeconômico etc também combinado com a luta contra os jihadistas para acalmar o descontentamento social mas o descontentamento social não é sempre não é negativo num contexto de desigualdade de exploração de perseguição de opressão o problema é que isso se expresse a única expressão disso seja uma insurgência islâmica que é racionária e não pode resolver os problemas profundos da população de Cabo Delgado mas de Moçambique e da região em geral então é isso eu acho que como revolucionários internacionalistas a gente analisa a geopolítica tudo isso para entender também em que contexto tem lugar a luta de classes e eu acho que a gente pode não sei se vai ser o caso de Cabo Delgado porque é muito difícil mas temos que observar se vai surgir algum fenômeno progressista que se oponha ao mesmo tempo aos islamistas e aos imperialistas e ao governo central de Maputo e à burguesia nacional que não pode resolver as questões principais e também eu que milito e moro num país imperialista muito importante daqui nos países imperialistas se opor que o movimento operário e os trabalhadores se oponham a toda intervenção direta ou indireta das forças militares imperialistas a gente viu isso em Afeganistão 20 anos de ocupação 20 anos de invasão não é gratuito você em termos de luta de classes consciência e tudo você paga porque é muito difícil para os trabalhadores os oprimidos se organizar quando você tem milhares de soldados de forças estrangeiras ou de forças do próprio país vigilando e perseguindo você então é isso eu acho que é muito importante ver que o descontentamento social não é negativo é positivo mesmo mas o problema é quando isso é canalizado por forças reacionárias e talvez a gente poderia fazer em outro podcast discutir também as consequências de um governo como o Afeganistão que surgiu como a luta contra o colonialismo mas que depois se converteu numa organização completamente neoliberal como explicou o João a gente poderia também falar disso como uma a situação em Cabo Delgado também é consequência disso então é isso que eu gostaria de dizer que sim a nossa aposta é nessa juventude nessas mulheres nesses trabalhadores em Moçambique em Cabo Delgado também em outros países da África que vão lutar contra os capitalistas mas também contra as tendências racionárias como são os os islamistas e outras outras também organizações e tendências políticas que também são racionárias pro imperialista ou nacionalista e outro sim eu concordo muito com o Filipe eu acho que a primeira questão para aqueles que tem a paixão internacionalista ligada a luta de classes é desfazer o mito de uma África vitimada prostrada que só passa por fenômenos reacionários que não tem exemplos da luta de classe se a gente olha a história do continente não houve um momento que não houve grandes rebeliões progressistas a África teve dezenas de processos de libertação nacional que infelizmente foram dirigidos por estratégias nacionalistas ou estalinistas que impediram que o internacionalismo mais proletário pudesse desenvolver mas hoje a gente tem que apostar que a massa africana pode desenvolver um potencial do proletariado que traga consigo um balanço das experiências socialistas que já tiveram ali um balanço do nacionalismo lembrar que é uma população absolutamente internacionalista por exemplo no sul de Moçambique existe um fenômeno imenso de trabalhadores na África nas minas africanas um fenômeno histórico e isso também surge em momentos desculptivos na luta de classe e acho que temos que lembrar que mesmo na primavera logo após a primavera árabe a África subsaariana passou por várias revoltas também tanto a África do Sul como o próprio Moçambique teve revolta do pão e mesmo agora no fenômeno de Cabo Delgado por todo o país começam a surgir expressões de solidariedade a província que são muito conscientes do papel nefasto tanto do imperialismo quanto do papel nefasto feito pela Frelimo também houve um processo muito interessante uma campanha minoritária mas acho que é importante salientar de não pagamento da dívida externa no momento em que teve os escândalos de corrupção da dívida oculta tudo isso tem que mostrar para a gente que os problemas que os africanos passam são problemas contemporâneos que a luta de classe vai ter que resolver do ponto de vista de uma estratégia internacionalista e isso vai ter que mostrar um potencial e uma possibilidade de que surjam novos fenômenos progressistas o que o Felipe pegou eu acho que é muito importante existe um descontentamento profundo que no momento está sendo canalizado por um fenômeno reacionário nada implica que vai ser unicamente esse tipo de movimento a África do Sul que está muito perto de Moçambique passou por mobilizações operárias imensas teve a greve mineira de Maricá que foi absolutamente reprimida os projetos de desenvolvimento é que a gente pouco fala mas os projetos de desenvolvimento em Moçambique também enfrentam resistência da população camponesa a população em Tete lutou contra os desabrigamentos realizados pela Vale do Rio Doce organizou movimentos camponeses ou seja a luta de classe a luta de classe em África ocorre como em qualquer lugar do país e seria um erro considerar que a pobreza ali paralisa a luta de classe pelo contrário a desigualdade tremenda social que tem ali é um potencial gritante e não à toa o imperialismo quer controlar de perto para impedir que movimentos progressistas surjam bom excelente essa entrevista com o João e com o Felipe aqui deu para essa nota final de como o continente africano pode ser um grande emanador dessa influência da luz de classe internacional na nossa tradição não foi distinto isso aqui ouvindo vocês falarem me lembrei do Marx e do Engels das cartas que eles trocavam no finalzinho da década de 50 do século XIX que eles diziam naquele momento depois da derrota da primavera dos povos eles trocavam cartas durante a revolta dos cipaios na Índia e a rebelião Taipin na China dizendo que a Índia e a China poderiam ser aqueles países que influenciariam de maneira revolucionária o movimento operário na Europa isso é muito importante para ver em primeiro lugar a tradição que não tem nada de etnocentrismo marxismo ao contrário uma tradição internacionalista muito importante e esse aspecto que a gente estava discutindo agora sobre como a África pode influenciar os próximos ventos da lula de classes internacional Bom, eu agradeço então muito aqui o João e o Felipe pela entrevista certamente esse é um material muito importante para debater esse caso que é muito pouco conhecido aqui no Brasil e a nível internacional então obrigado João por participar se quiser dar uma palavra isso queria parabenizar pela audácia de realizar o programa uma discussão tão importante aprendi muito na discussão queria agradecer ao Felipe por ter compartilhado essa discussão e acho que é uma contribuição para que a esquerda brasileira e internacional saiba um pouco sobre o continente africano de um ponto de vista mais crítico mais revolucionário muito obrigado André muito obrigado Felipe valeu obrigado Felipe também aí em Paris por reservar esse tempo para conversar aqui com a gente Obrigado foi um prazer muito grande para mim também e claro a gente continua a situação não acabou então a gente continua aí seguindo e vendo como vai ser os próximos passos mas sim para mim é importante isso que o povo aí no Brasil e no mundo possam saber o que está acontecendo em Moçambique talvez possa se converter em um caso muito importante internacionalmente então para o movimento operário é muito importante também ter essa consciência então muito obrigado pelo convite e a gente continua valeu então a gente vai fechando aqui o nosso programa agradeço a todo mundo que pôde escutar a gente também que possa compartilhar comentar aqui os nossos programas então até mais pessoal